Morando na casa da sogra, cuidando da educação e da administração dos bens dos filhos Dedicando-se também a oração e a atos de caridade Ajudando pessoalmente os pobres, compartilhando metade de sua riqueza Além disso, resolveu a vida conjugal de suas filhas E ofereceu-se totalmente as necessidades das crianças abandonadas Dos idosos, dos doentes e das pessoas marginalizadas